Salve, salve, internauta! E aí, vamos dar uma fugidinha e vamos falar dos possíveis temas que podem cair no seu vestibular e principalmente no Enem, nem, nem! Pois é, minha gente, amiga, vamos falar aqui dos oito possíveis temas que podem cair no Enem deste ano! Tá todo mundo doido querendo saber! Então agora eu vou dizer! O medo da maior parte dos candidatos é não saber argumentar sobre o tema e muito menos propor uma solução ao problema aí apresentado, né, minha gente, amiga? E aí agora? Mas, por favor, sem desespero, porque eu estou aqui para ajudar você! Historicamente, para vocês terem uma ideia, o Enem aborda temas que de alguma forma influenciam a sociedade, principalmente problemas sociais e também de críticas à sociedade, certo? Então, não teremos temas aí como um assunto totalmente desconhecido, fique tranquilo! Sempre vai ser problemas que afetam a sociedade de uma forma geral e que bem provavelmente você, você aí, enfrenta ou conhece alguém que é afetado! O Enem também não costuma abordar temas muito polêmicos ou também temas recentes, cuja discussão ainda esteja em curso, como, por exemplo, reforma da Previdência ou legalização da maconha. Isto não significa que você não deva ficar por dentro aí desses assuntos, pelo amor de Deus, né? Vamos aí nos atualizar! Não são temas que o Enem tratará agora na sua redação, mas ainda assim são temas importantes e necessários à discussão, certo, gente? Então, você tem que estar aí atualizado! É a coisa mais linda do mundo! Vamos ler tudo, mas eu vou dar umas dicas aqui, umas dicas bem interessantes! Então, vamos lá! Possíveis temas de redação para o Enem 2020! Para facilitar a sua vida de estudante, eu vou trazer aqui esses temas que poderão cair! E o primeiro deles está aqui! Primeiro tema que pode cair na redação do Enem! Mobilidade urbana sustentável! Porque está insustentável se movimentar nesta cidade de São Paulo! Pois é! Mobilidade urbana sustentável! É o primeiro tema aí que pode cair de redação! Mobilidade urbana sustentável! Dentro desse tema, vale estudar o quê? As políticas públicas de deslocamento e a falta de investimento no transporte público e também nos alternativos, que contribuem aí, né, minha gente, para problemas com o congestionamento! Também é preciso pensar em alternativas para minimizar os impactos causados aí pelos veículos! É, impactos, né, como a emissão de gases, por exemplo! E o gás carbônico, por exemplo! A capital de São Paulo sofre constantemente com trânsitos quilométricos! E mesmo tendo alternativa para aliviar o tráfego, como metrôs e rodízio de carro, ainda está longe de chegar a um nível satisfatório de mobilidade urbana! Então, eu aposto na mobilidade urbana sustentável! Segundo tema que pode vir a cair, pode ser também que caia, a evasão escolar em questão no Brasil! A saída da galerinha da escola, pelo amor dos meus filhinhos, pode ser um tema! O sexto escolar, divulgado em 2018 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, mostra que ainda há 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola! 2 milhões! Essa evasão pode estar associada à falta de escola, ao bullying, à falta de condições econômicas dos alunos e outras causas! Tá bom, minha gente e amiga? Então, está aí o segundo tema, a evasão escolar em questão no Brasil! Certo? Terceiro tema de redação para o Enem 2020! Terceiro tema, adivinha, adivinha, adivinha? Eu aposto também na preservação da saúde mental no mundo globalizado! Pois é! Preservação da saúde mental no mundo globalizado! Pode ser um dos temas da redação para o Enem 2020! Com o número aí de casos de suicídio cada vez mais alarmantes, né? Torna-se necessário pensar em políticas públicas para combater, não só esse mal, mas para preservar, minha gente, a saúde mental como um todo! No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, em 2016, ocorreu um caso a cada 46 minutos, um caso a cada 46 minutos, isto em 2016! Ademais, por diversos fatores, há inúmeros casos de bipolaridade, crises de ansiedade, pânico, depressão, entre outros aí, transtornos que assolam a mente humana! E é indispensável que abordemos o assunto, certo? Infelizmente, lamentável esse assunto! Mas pode ser, sim, um dos temas da redação do Enem! O quarto tema! O meio ambiente em questão no Brasil! Sempre é um tema que pode cair a qualquer momento aí, as questões ambientais, as chamadas pautas verdes, né? Então tem estado aí cada vez mais em discussão! Por isso, pensar em temas como combate à poluição é imprescindível, na minha opinião! Os desastres ambientais que ocorreram aí recentemente em Mariana e Brumadinho também são uma pauta importante a ser discutida, certo? Bem, ainda dentro aí do tema, há questões aí da falta de saneamento básico em grande parte aí das regiões do Brasil! Em épocas de quarentena, essa ausência aí é evidente, né minha gente? É evidente! Quinto tema! O perigo da crise hídrica no Brasil! Há a questão da água, minha gente! O perigo da crise hídrica no Brasil! É o quinto tema! É importante você entender as causas e consequências dessa crise e pesquisar as políticas que já estão aí em prática para resolver os problemas e as possíveis soluções futuras, certo? E o sexto tema, educação à distância! Em meio à pandemia do Covid-19, aliás, da Covid-19, né minha gente amiga? A educação brasileira teve que se reinventar em tempo recorde! A fim de que conseguisse manter os alunos ativos, aí seus estudos e ao mesmo tempo preservar a qualidade da educação! Desta maneira, uma coisa importante é a questão do ensino à distância no Brasil, que agora mais do que nunca pode se mostrar em algumas circunstâncias bastante eficaz! Mas eu mesmo aposto na educação à distância! Eu aposto sim! O sétimo tema, minha gente amiga! Pode ser esse aqui, que pode vir a cair numa redação do Enem 2020, é o aumento da expectativa média de vida entre os brasileiros! Pois é! A expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado nos últimos anos pela melhora na qualidade de vida e bem-estar da população! É interessante entender os fatores que levam a esse aumento e como continuar o crescimento! O oitavo tema, que pode vir a cair no seu Enem 2020, é o analfabetismo total e funcional! Analfabetismo! Olha, vou chegar aqui agora, viu? Olha, vou logo usando dados! Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 6,8% da população acima dos 15 anos é analfabeta total! Ou seja, não sabe ler o próprio nome! Pois é! Além disso, uma pesquisa feita pelo Instituto Paulo Montenegro, foi constatado que 29% da população brasileira é analfabeta funcional! Oh, meu Deus! Gente, os analfabetos funcionais não conseguem interpretar textos básicos, nem operações numéricas! Mas esses dados demonstram que o Brasil precisa melhorar as condições do ensino público e a oferta de trabalho! A fim de que as pessoas possam adquirir conhecimento sem precisar passar necessidades financeiras e ter que escolher aí entre estudar e trabalhar! Certo, minha gente amiga? Pois é! Acabou! Mas olha bem! Fique ligado porque os temas de 2019 e 2018 também podem cair, viu? Esse só são aí! Dicas! Só dicas! Mas vale a pena você conferir! Então, os temas de 2018 ainda estão atuais aí, pode ser tema aí na redação do Enem 2020, viu? É, sim, 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 2020 sim! E para conhecer esses temas aí, vocês têm que ir buscando na internet e lendo muito, se atualizando! Pelo amor de Deus, e cuidado com as fake news, porque pode acabar com o Brasil, certo? Pelo amor de Deus! Então, esses temas antigos também podem ser tema aí da redação. Então, vamos ler tudo, minha gente! Vamos ler tudo, 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 tudo! A dica é o seguinte, é se manter informado, por meio de quê? Dos noticiários e mídias sociais, né? Ler bastante, assistir filmes, para poder aumentar o repertório cultural, também é imprescindível! Ler notícias também aí, ó, de mais de uma fonte! Ó, para não ter apenas uma visão sobre o assunto e evitar as terríveis fake news! Pois é! Para se garantir ainda mais, faça redações sobre esses temas! Assim, você treina a sua argumentação e pensa previamente em possíveis soluções! Boa sorte! Feliz rodação! Você passará! A COVID também!